Olá, eu espero que esteja tudo bem contigo que estás aí desse lado a ver este vídeo. Antes de mais, eu sou Miguel Graça, sou um jovem que tem 24 anos, sou um jovem pertencente ao Conselho da Almada, portanto trabalho no Conselho da Almada e o que é que eu faço? Portanto, eu trabalho a nível das artes, nomeadamente a dança, sou professor, instrutor, bailarín e coreógrafo, tudo isto relacionado com a dança, trabalho com crianças, jovens, adultos, dou aulas regulares, aulas privadas, workshops, faço espetáculos, atuações, portanto, tudo que está ligado ao mundo da dança é por aí como o trabalho se rege. Então, eu estou a fazer este vídeo para quê e com que propósito? Para ti que estás aí desse lado, é para te sensibilizar relativamente à problemática que nós neste mundo estamos a enfrentar agora, que é o Covid-19, o coronavírus. Então, é assim, já todos nós sabemos que foi-nos dada a missão, porque é uma missão, foi-nos dada a ordem para nós ficarmos em casa. Então, vamos respeitar, vamos fazer a nossa parte. Se eu fizer a minha parte, se tu que estás aí desse lado fizeres a tua parte, então veremos a curto prazo estas possibilidades de contágio diminuírem. Veremos o alastrar do vírus a diminuir. Então, vamos cumprir com essa norma que nos foi dada, com essa ordem que nos foi dada. Portanto, vamos cumprir, vamos fazer a nossa parte, vamos ficar em casa. Se for para irmos à rua, se for estritamente necessário, vamos também ter os cuidados em casa, lavar as mãos, desinfetá-las e etc, ter sempre o cuidado, ter sempre aquele cuidado por onde nós pomos as mãos, portanto, por onde nós passamos e etc, ter sempre essa atenção, ok? Seja em casa, seja se tivermos que ir à rua, ter sempre essa atenção, essa precaução, ok? Porque assim, estamos a nos ajudar a nós, ok? A nós mesmos. Estamos a ajudar os outros, ok? Estamos a contribuir para a resolução desta problemática e para uma vida melhor e para um mundo melhor acima de tudo para todos nós. Então, vamos todos contribuir para que este alastrar do coronavírus, do Covid-19, termine o mais rapidamente possível, ok? Vamos ficar em quarentena o tempo que for, pronto, estipulado, não é? E vamos aproveitar também esta quarentena para fazer coisas que se calhar não fazíamos há muito tempo, por causa da nossa correria, do nosso dia-a-dia. Vamos aproveitar para ler mais, que é, portanto, é basicamente o que eu estou a dizer, basicamente aquilo que eu tenho feito, não é? Para passar esta quarentena, para esta quarentena não ser tão aborrecida e não ser tão agoniante, ok? Portanto, tenho lido bastante, tenho aproveitado para fazer coisas que não fazia há algum tempo, por causa da correria, do dia-a-dia e por muitos afazeres durante o dia-a-dia. Então, tenho lido mais, tenho, como trabalho a nível da dança, tenho pensado muito mais nos meus projetos, o que é que eu tenho que fazer, o que é que eu vou fazer daqui em diante, após este vírus passar. Portanto, tenho preparado muita coisa e tenho visto também alguns filmes, alguns documentários, etc. Um bocadinho também para relaxar, tenho treinado, tenho ensaiado, portanto, tenho-me adaptado ao máximo nesta quarentena e tentar o máximo possível de não ficar com o pensamento negativo e não pensar, ai meu Deus, o que é que vai sair de nós? Não. Vamos ter um pensamento positivo, vamos pensar que esta fase vai passar e que daqui a uns temos, daqui a uns dias, estaremos todos de volta à normalidade e a fazer aquilo que nós sempre fizemos e que estávamos sempre habituados a fazer, que é a nossa correria do nosso dia-a-dia, quem trabalha, quem trabalha, trabalha, quem estuda, estuda, portanto, cada um a fazer as suas a fazer. Por isso, pessoal, pessoal, tu que estás aí deste lado, faz a tua parte, eu já estou a fazer a minha parte e vamos ver que, no final disto tudo, vamos todos vencer e o mundo voltará à sua normalidade. Mais uma vez, esta é a minha sensibilização relativamente ao Covid-19, ao coronavírus, eu já estou a fazer a minha parte, espero que tu também faças a tua e é isto, um grande abraço da minha parte, ok? Miguel Graça. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL